Luca! Ele diz aqui no chat, primeiramente feliz ano novo, Chico. Um beijo, Luca. Feliz ano novo pra você também. Tô querendo começar a comprar e vender moto pra fazer um dinheiro extra. Você acha que vale a pena? Se sim, qual moto você acha que posso começar? Luca, sim, vale a pena. Qualquer tipo de negócio bem planejado vale a pena. Só que você precisa fazer um estudo de mercado. Você precisa entender na região que você vai trabalhar ou que você vai abrir a loja. É porque assim, eu não sei se você vai fazer uma loja virtual ou uma loja física. E aí galera, por mais que vocês pensem assim, como assim, Chico? Ele vai abrir uma loja de motos virtual? Sim, tem muita gente que vende moto pelo Instagram e não tem uma loja física. Mas tem lá as motos expostas no Instagram e aí encontra os prováveis compradores no local pré-definido. Isso acontece. Isso também é uma forma de negócio hoje. Então se você vai abrir uma loja física, você precisa estudar a região onde você vai vender as motos. E também se você for abrir uma loja virtual, no caso Instagram, ou um site mesmo, ou marketplace lá em qualquer uma dessas plataformas, você precisa estudar o mercado para você entender para o público que você vai vender as motos, ou o público que você tem mais afinidade, ou o seu capital de giro inicial, capital inicial e o capital de giro, se você tem condição de comprar motos mais baratas, de menor cilindrada, ou motos de alto padrão. Então tudo depende muito. E também o seu expertise, Luca. Porque para abrir um negócio, você tem que minimamente entender do negócio. Minimamente, tá? Não estou dizendo que você tem que ser experto. Mas você minimamente tem que entender. Não adianta você começar a vender motos sem entender de moto. Você vai se dar mal. E muito mal. Então você precisa entender qual a proposta da moto, o funcionamento. Você tem que entender da motocicleta. Se você é iniciante no mundo das motos e não entende, eu estou deduzindo, tá? E não entende de moto, cara, não faz isso não que você vai se dar mal, você vai perder dinheiro. Existem outras formas de você ter uma renda variável, enfim. E se você tem conhecimento de moto, gosta de moto, cara, estuda o mercado, faz um business plan, ou seja, faz um plano de negócio de qual a grana que você tem para poder comprar as primeiras motos. Se é uma moto de baixa cilindrada, de média alta cilindrada, de alto valor agregado. Porque você não pode dar passos longos, tipo comprar um monte de moto e aí você vai ficar com a moto parada. Porque existem hoje alguns fatores que fazem com que esse mercado fique muito difícil. Eu não estou dizendo para você desistir. Mas você precisa entender que hoje estamos numa dificuldade enorme de crédito. Então, por mais que você queira vender a moto, hoje, quem tem dinheiro vivo para comprar a moto são poucas pessoas. Então, você tem que ter possibilidade de dividir no cartão de crédito, usando a modalidade crediário do cartão de crédito. Isso aí é fácil, porque você tendo uma maquininha de cartão dessas aí, você consegue fazer isso. Mas você tem que ter também uma possibilidade de financiamento. E aí vem o problema. Nem todo mundo está com crédito na praça para poder financiar a moto. Então, esses fatores são importantes para você avaliar. Eu tenho um plano, não agora, mas eu sempre quis vender moto também. Eu sempre gostei de vender moto, de ter um negócio de venda de moto. Eu sempre quis ter. Mas isso já é um desejo de muitos anos. Por que eu não fiz isso até hoje? Exatamente por essas dificuldades que eu citei agora. e não vende agora. Mas não é fácil empreender nesse meio, nesse ramo de compra e venda de motos. Não é fácil. Hoje é um negócio de risco, de alto risco, e você tem que ter um conhecimento do que você vai comprar também. Muito cuidado, porque da mesma forma que você está vendendo, você tem que oferecer uma garantia para quem compra. pelo menos 90 dias de garantia. E você não pode comprar um produto ruim e vender esse mesmo produto, repassar, porque você vai se queimar no mercado. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da Hangar 46, do meu querido Júnior, aqui em Salvador. É a única, fora os meus patrocinadores, Guimarães Motos, que é uma concessionária, mas que vende semi-novo. Mas essa loja, Hangar 46, ela só vende motos usadas. É o que o pessoal em outros estados chama de garagista. O Júnior, que é um amigo mesmo, eu posso dizer que é um amigo, que é o proprietário do Hangar 46, que é uma pessoa muito querida, eu gosto muito do Júnior, e confio no Júnior, ele tem a única loja, não sendo concessionária, que eu indico no Brasil todo. E ele vende moto para o Brasil todo. Se vocês forem no Instagram e colocar Hangar 46, vocês vão ver que o padrão de moto que ele recebe lá, é muito acima do que vocês jamais viram. Eu já vi outras lojas também, em São Paulo, que tem esse padrão do Júnior, mas o Júnior é um cara que até mesmo, quando eu coloco as minhas motos lá, e olha que Júnior é o meu amigo, até quando eu coloco as motos lá, ele não baixa a régua não. Ele não leva em consideração que eu sou amigo dele. Recentemente eu deixei a Chiquinha lá para vender, a Chiquinha está lá para vender, estou com o coração partido, mas enfim, estou desapegando. E eu deixei a Chiquinha lá, e aí ele me exigiu as notas de... porque eu não recebi o manual da moto. Eu recebi uma caixinha na época, mas não recebi o manual. E eu também não cobrei isso. E quando eu fiz as revisões em garantia, eu recebi um papel, um documento com a ordem de serviço, nota fiscal, tudo, só que ela está aqui em algum lugar. E aí ele exigiu, quando eu deixei a moto lá, ele fez Chiquão, eu preciso do manual, com os carimbos de revisão em garantia. Sem isso eu não vendo. Aí eu, caramba, ele é Chiquão. Independente se a gente é amigo, não importa, eu preciso. E eu não, está tudo certo. E ele ainda me exigiu também os escapamentos originais. Não, isso aí já está aqui, já está tudo certo, eu vou levar para aí. Mas ele me exigiu as notas comprovando as revisões em garantia. Sendo que a moto foi zero, eu tirei zero. O que eu fiz? Eu tenho elas aqui, mas estão guardadas. E aí, aí para você ver, quando você compra uma Harley zero, olha o padrão de atendimento de uma concessionária Harley Davidson, a New Bahia Harley Davidson, que eu comprei a minha. Eu entrei em contato, presta atenção, galera, eu comprei minha moto quatro anos atrás. Aí eu entrei em contato com a New Bahia Harley Davidson, que são meus parceiros, amigões, e pedi a eles, gentilmente, esse manual. Obviamente que eu sabia que eles não iam ter, mas vai que eles têm um manual lá jogado de uma Iron 1200. Aí fui ver, né? E aí retornaram dizendo, pô, Chico, infelizmente a gente não tem um manual aqui. Até porque essa moto foi descontinuada em 2020, galera, e a minha é em 2020. E ela, e aí eles falaram assim, mas a gente tem as ordens de serviço, e eu posso te mandar aqui em PDF, pode ser? Eu disse, putz, show de bola, manda aí. Me mandaram todas as ordens de serviço. Tudo o que foi feito, tudo o que foi trocado em garantia, todas as notinhas lá registradas, guardadas. Há quatro anos atrás me mandaram, recebi, mandei pra Júnior, tá lá, tudo certo. Então, pra vocês entenderem que quando você compra uma moto zero numa empresa séria, por mais que vocês possam dizer assim, ah, mas faz mais do que obrigação. Negativo, vai numa concessionária aí que não tenha uma organização e uma qualidade, vai lá pedir uma nota fiscal de um serviço que você fez lá quatro anos atrás se você consegue. Você não vai conseguir. Então, na New Bahia Harley Davidson eu consegui quatro anos depois pra poder vender a minha moto num garagista que é o Hangar 46 do meu amigo Júnior, que exige isso. Por quê? Pra que quem vai comprar uma moto usada vai ter a certeza de que aquela moto ali tem pelo menos um padrão, tem um dono e tá garantido, tem rastreabilidade. Vocês entendem que é isso que eu sempre falo, na hora de comprar uma moto você tem que ter referência. Não adianta dizer, pô, essa moto é do Chico Sepúlveda. Tá, dane-se, quem é o Chico Sepúlveda? Tem lá a nota comprovando que essa moto ela passou na garantia, ela trocou tais peças em garantia, ela fez as revisões na concessionária e é isso. Então, ser um revendedor de moto não é simplesmente você comprar e vender moto e dane-se. Pra você manter o nome e ter uma escalada no mercado e ter um nome de qualidade e respeitável, você tem que ter processos. Seja uma concessionária como a New Buyer Harley Davidson seja o Hangar 46. Então, eu cheguei nesse ponto, Luca, pra você entender que vender moto e comprar moto, cara, é muito além do que simplesmente o ato de você fazer esse ato mercadológico, esse ato de troca, você me dá o dinheiro, eu te dou o produto. Não é só isso, tem outras coisas em questão. Por isso que até hoje eu não consegui empreender, porque eu vejo as dificuldades de quem tem uma garagem que vende moto usada. Fora a questão da garantia. muitos garagistas não vendem pra outras regiões. Por quê? Porque eles não se sentem seguros de dar a garantia em motos que estão em outros estados. Porque imagina, você vende uma moto pra... Eu tô aqui na Bahia e aí, como a Hangar 46 faz, e vende lá pro Rio Grande do Sul. E aí, por algum... alguma situação, essa moto, ela dá um problema que não foi identificado antes, mas deu um problema e isso acontece lá no Rio Grande do Sul. E aí? Como é que eu vou dar a garantia pra isso? Eu vou ter que buscar um profissional lá no Rio Grande do Sul, lá naquela cidade ou na região, pegar essa moto, transportar, levar e fazer todo esse trâmite daqui. Não pegar a moto e trazer de volta pra cá, pra Bahia, pra poder resolver. E é isso que a Hangar 46 faz. O Júnior, claro que já deve ter acontecido alguma situação dessa, e eu acho que já aconteceu, ele já me contou. E quando acontece isso, ele dá a garantia de que ele vai resolver a situação mesmo remotamente. E essa é a diferença quando você tem um trabalho desse e uma responsabilidade dessa, né? Então você tem uma clientela fiel, o cara, ele sabe que ele pode comprar aquela moto ali com garantia. E quem vende a moto, aí eu vou falar como quem tá vendendo moto, eu já vendi outras motos com o Júnior, você tem a certeza de que você não vai ter dor de cabeça nenhuma de nenhum tipo de risco da sua integridade física por causa dos amigos do alheio, nenhum tipo de golpe, né? Você não vai ter dor de cabeça também de fazer nenhum tipo de transferência porque a Hangar 46 faz tudo. Isso não é propaganda da Hangar 46, não. Eles sequer são meus patrocinadores. O Júnior é meu amigo. Mas é pra vocês entenderem que eu tomo muito como base as atitudes e os processos da Hangar 46. Porque todas as motos que eu deixei lá à venda, eu sequer tive que ir lá pra fazer qualquer coisa, porque ele resolve tudo. Tudo. É uma das premissas lá. Você assina um documento, uma procuração, e aí eles resolvem tudo. Resolvem tudo. Absolutamente tudo. Você simplesmente vai receber o dinheiro e talvez em algumas situações específicas você tem que assinar algum documento lá de volta, mas todas as que eu vendi, eles resolveram tudo. Só foi lá, recebeu o dinheiro no Pix, acabou e vendeu a moto. Então quando se faz um serviço desse de compra e venda, cara, pra você estar num nível lá superior e de alta confiabilidade pro seu cliente, você tem que ter um processo também muito eficiente e muito seguro. Então, pense, viu, Luca? Faz aí um plano de negócios. Eu recomendo, mas estuda muito aí teu mercado, tua região, pra ver se você tem bala na agulha pra poder atender as expectativas de quem vai comprar moto com você pra você não tomar prejuízo também. Tchau, tchau. Tchau,